Olá meus amigos do quinto, como é que vocês estão? Sou eu, o tio John, aqui para mais uma aulinha de inglês. Hoje é uma aulinha especial, deixa eu dar uma clareadinha aqui. Porque acredito que hoje esteja a nossa última aula antes da prova. Então eu vou dar uma revisãozinha assim bem por cima do que vocês podem encontrar. Mas não é para estudar pela prova só por isso, ok? Eu só vou comentar, não vou ensinar. O que vai cair na nossa prova? Unidades 3 e 4. Então estudem elas. Vamos então relembrar o que cai nessas unidades. A unidade 3, se eu não me engano, se chamava Packing a Suitcase. Então nós falamos um pouco sobre viagem, sobre alguns lugares turísticos. Como quais, professor? Não me lembro agora nesse momento. Deixa eu relembrá-los. Primeiro nós falamos sobre os continentes. Porque se você vai viajar para fora do Brasil, é bom você conhecer os continentes. Nós falamos sobre o South America, que é o Sul da América. O North America, que é o Norte da América. Falamos sobre a Europe, que é a Europa. E falamos sobre a Asia, que é a Ásia. E aí, na página 42, nós falamos sobre alguns pontos turísticos que tem em cada uma dessas regiões. Quais são eles? Tem o Machu Picchu, que é no Peru. Nós falamos sobre o Taj Mahal, que é na Índia. The Great Wall of China, que é na China. Christ, the Redeemer, que é o Cristo Redentor. The Coliseum, que é o Coliseu. E Grand Canyon, que é um grande abismo que tem nos Estados Unidos. Um penhasco. Cada um deles é localizado em um país diferente, que é localizado em um continente diferente. Não é não? E aí, o que você poderia fazer lá? Nós falamos sobre algumas coisas que você, como turista, pode fazer. Pack in a Suitcase, que é fazer as malas. Take Pictures, que é tirar fotos. Go Sit Seng, que é fazer turismo, andar pela cidade em pontos turísticos. E falamos sobre Buying Souvenirs, que é comprar souvenirs, que são lembrancinhas. Seguindo adiante, falamos sobre mais algumas coisinhas. Fizemos tarefas para reforçar isso aí que aprendemos. E aí, vamos para o capítulo 4, que era sobre praia. Lá falamos sobre coisas que encontramos na praia ou levamos para a praia. Como o Swimming Suit, que é o traje de banho, ou seja, biquíni ou sunga. Sand Castle, que é um castelinho de areia que você pode construir. Sarong, que é aquele tecidozinho, pano que as meninas amarram na cintura quando estão de biquíni. Life Jacket, que é o salva-vidas. O Surfboard, que é uma prática de surf. O Beach Chair, que é uma cadeira de praia. Sunscreen, que é o protetor solar. Towel, que é a toalha. O Sunshade, que é o guarda-sol. Falamos também um pouco sobre o presente contínuo. Que eu falei para vocês que quando você vai fazer alguma frase no presente contínuo, você tem que escrever no final da palavra ING. Na página 57, ele dá alguns exemplos sobre isso. Deu uma boa estudada lá, ok? Se não lembra direito, assiste os vídeos anteriores que lá a gente fala um pouco sobre eles. Certo? E aí falamos sobre alguns verbos como Walking, que é andar. Buying, que é comprar. Riding, que é cavalgar. Resting, que é descansar ou dormir. Certo? E fizemos bastantes tarefinhas para reforçar o que aprendemos. Seja no presente contínuo ou o nome das coisas que você leva para a praia. Ok? Basicamente, é isso que vai cair na nossa provinha, pessoal. Estudem bastante. Não deixem para estudar no último dia. Eu vou só assistir esse vídeo aqui e está tudo bem. Eu vou conseguir me garantir. Não é assim. Eu só estou aqui relembrando o que foi que caiu. Certo? Estudem aí. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo. É só perguntar que eu terei prazer em responder. Nos vemos, então, na próxima aula. Boa prova a todos. E se cuidem. Bye, bye.